Tribunal Judicial Primeira Instância Dili aplica medida com a ação prisão preventiva. Rassouro Arguido Naintolo, Nebedesconfia, envolve e acaso o tráfico humano e rebetou suco maduri. Arguido Naintolo Inicial S.C.S.V.C. no T.C. tem que cumprir decisão Primeira Instância Tribunal Distrita Diliang. Rodiba, prisão preventiva. Enquanto suspeita e derro inicial NLM, latama para o processo judicial Tampa, setinanquei. Tuira, audiência, primeiro interrogatório e a Tribunal Distrita Dili. Domingo, fim de semana, banheira, despacho Tribunal Cátac. Arguido Naintolo, reta medida com a ação prisão preventiva. Rassouro Arguido Naintolo, Departamento de Investigação Criminal. Louriquedas Arguido Naintolo, deba cumprir medidas com a ação prisão preventiva e estabelecimento prisional pecora. Arguido Sira, Departamento de Investigação Criminal PNTL. Caria, área, culo-ru no delta e ressemanacotu, não submeta que das jubas investigação. Raffouro Arguido Naintolo, Departamento de Investigação Criminal Nacional, detém que das suspeito Sira e ressele a PNTL que colhe durante horas rito no Nurecenroa. Moloca apresenta para o Tribunal Primeira Instância. Caso não resista o número único crime, gero rua rito rito barra rua no Nurecenroa.pnc. Caso tráfico humano nem, desconfia suspeito Sira e cometa desde Tirangriungroa, rua no Nurecenroa e área Beto, município dele. João da Costa Cristóvão Silva para RTTL. A tu retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e atingir o botão de notificação. O comentário não vai tutar para a mídia social Sira e Selic. Tchau. Tchau. Tchau.